Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vossa, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou O que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo Fica conosco pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles quando se sentou à mesa com eles tomou o pão abençoou partiu e lhes distribuía. nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus Jesus, porém, desapareceu da frente deles então um disse ao outro não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os onze reunidos com os outros e estes confirmaram realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão palavra da salvação Glória a nosso Senhor Exulte o coração dos que buscam o 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 Senhor Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Olha para o seu irmão e diga para ele realmente o Senhor ressuscitou Ok mas eu queria que fosse mais expressivo até no semblante Olha para o seu irmão e diga para ele realmente o Senhor ressuscitou Vamos aplaudir esta verdade de fé mais uma vez e olha que interessante os atos dos apóstolos na verdade este livro foi escrito para demonstrar tudo aquilo que o ressuscitado começou a fazer por meio dos apóstolos atos dos apóstolos os atos aquilo que eles iam realizando e como que o Espírito Santo agia de uma forma extraordinária por meio desses homens Pedro como nós acabamos de ouvir interessante Jesus é levado aos céus o Espírito Santo é derramado atos 2 os discípulos estavam amedrontados com medo dentro de uma sala com as portas fechadas o Espírito cai sobre eles como línguas de fogo eles recebem do alto uma força abrem as portas daquela sala e começam a falar do ressuscitado a dizer quem era nosso Senhor Jesus Cristo e aqui nesta leitura de hoje uma demonstração da necessidade da oração de subir ao templo e aqui eu já quero dizer aos católicos por favor católico anula na tua mente esta palavrinha que você atribui a você mesmo dizendo pra que a igreja se eu rezo em casa não há necessidade de ir à igreja eu rezo em casa e ainda fala com petulância com soberba eu acho que você não é maior do que o apóstolo Pedro e muito menos do que o apóstolo João e os dois estiveram ali com nosso Senhor Jesus Cristo mas o Senhor sobe aos céus e os apóstolos entenderam que era necessário eles continuarem cultivando uma vida de intimidade com Deus na oração e é interessante a igreja católica no catecismo diz para rezar é preciso querer fala isso para você irmão para rezar é preciso querer simples não é? ah se você não quiser rezar você não reza estou errado? não reza mas olha a necessidade que esses homens foram alimentando dentro deles da necessidade de estar com o Pai e o lugar onde o Pai se manifestava onde Jesus agora se manifestava para eles era o Templo a leitura começa dizendo naqueles dias Pedro e João subiram ao Templo eles poderiam ter ficado rezando em casa para a oração das três horas da tarde eles observavam os costumes judaicos era uma oração importante ela começava às três e ela prosseguia até às seis horas da tarde os mais devotos ficavam ali rezando rezando e Pedro também tinha esse costume com João claro eles vão por uma via aonde o fluxo de pessoas é intenso dá acesso por exemplo a um lado do Templo aonde as mulheres ficavam então o fluxo de homens e mulheres que passavam por aqueles corredores do Templo era enorme por isso o coxo foi colocado ali era colocado ali todos os dias era um homem conhecido tinha mais de 38 anos todo mundo sabia da existência daquele coxo que era posto ali para pedir esmola era a forma que ele encontrou para sobreviver nós constantemente temos tido sido impactado por essas pessoas em semáforo não é verdade? nas ruas por onde passamos constantemente alguém vem e aborda a gente pedindo um auxílio um socorro vendendo um produto num valor inferior mas ao meio que ele encontrou de sobrevivência mas naquele dia quando Pedro está subindo para o Templo ele se depara com aquele coxo que olha para Pedro e João e pede um socorro um auxílio uma esmola e Pedro olha é bonito para o coxo para o aleijado e diz olha para nós Papa Francisco já nos chamou a atenção quanto ao dar esmola Papa Francisco já nos propôs no gesto não só dar mas olhar para a pessoa a quem estamos dando porque o olhar às vezes faz diferença não simplesmente dá até dá para se ver livre eu vou dar para que essa pessoa não me incomode mais mas não naquele dia o apóstolo Pedro e João pararam disse aquele aleijado olha para nós fica imaginando a cena ele olhou Pedro foi sincero ouro e prata nós não temos somos pobre pobre de marré marré mas o que temos mas o que tenho olha que convicção que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo em nome levanta-te e anda é o primeiro ato realizado pelos apóstolos aqueles que creem em mim disse Jesus farão as obras que eu fiz e ainda farão escutei não maiores aqueles que creem em mim farão as obras ainda maiores Pedro está diante de um de um aleijado de alguém que nunca tinha andado porque era de nascença uma vez eu perguntei para um amigo meu Leonardo ele é cadeirante de Aracaju o Léo também ele é de nascença você nunca teve vontade de andar ele não porque eu nunca andei foi tão sincero não porque eu nunca andei nunca tive vontade de andar porque eu nunca andei mas aquela era necessidade daquele aleijado eu achei para mim essa essa leitura diz muito mas o que tem nós precisamos verificar se nós temos verdadeiramente Jesus porque a gente só pode dar o que a gente tem a gente não vai dar o que a gente não tem não tem para dar Pedro está convicto que ele tem Jesus eu padre preciso estar convicto que eu tenho Jesus e você precisa estar convicto que você tem Jesus porque se nós temos nós podemos fazer oferta e é uma oferta gratuita não se paga cuidado com qualquer campanha oracional que envolve dinheiro o dom de Deus é gratuito cuidado estou falando para os católicos a nível geral não vá por influência a nenhum lugar aonde prometem o milagre mas para você receber você tem que pagar mesmo que seja minxaria o dom de Deus é gratuito ouro e prata eu não tenho mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta Pedro tinha comunhão com Deus tinha intimidade com Deus uma intimidade que se dava por uma vida de oração você não vai dar Jesus se você não reza você não vai dar Jesus se você não busca no secreto na intimidade naquele lugar aonde é só você e ele ele e você para você fazer a oferta busquemos o Senhor diz a palavra no antigo testamento enquanto ele se deixa encontrar invoque-o enquanto ele está perto invoque nós precisamos estar atentos irmãos porque eu vou repetir a gente vai possuir nosso Senhor cada vez mais quando nós estivermos com ele na intimidade buscar buscar constantemente diz o salmista hoje a sua face aonde que eu busco a face de Deus por uma vida de intimidade como se dar essa intimidade padre por uma vida que seja mínima de oração quero aproveitar e dizer faça o mínimo porque a sua nova propõe o mínimo o mínimo que todo católico pode viver no seu dia a dia eu acho que não é pesado rezar um terço eu acho que não é pesado começa de manhã o primeiro mistério e termina o último na noite você for dormir mas rezou aí padre pode picar assim o terço para mim o importante é você estar rezando se pode se não pode talvez o padre diga melhor do que eu mas para mim o que importa é rezar é buscar a intimidade é querer a intimidade desculpa falar assim acho que eu escandalizo quando eu falo isso até debaixo de um chuveiro pelado você pode buscar a intimidade sério padre é um lugar que eu rezo e graças a Deus eu rezo bastante gosto desse lugar secreto de estar com ele porque para dizer em qualquer lugar eu posso estar com ele buscai diz o salmista hoje constantemente a sua face como é que o nosso coração vai aquecer como os discípulos de Amaus quando nós estivermos com ele quando ele se fizer em nós e nós nos fizermos nele esse movimento essa fusão o nosso coração vai aquecer porque a gente vai ter a certeza que ele vai estar conosco e que nós estamos com ele fica conosco senhor fica conosco e ele ficou Jesus ele deu uma de deu um perdidão nos discípulos como se ele fosse passar adiante na hora que ele foi passar adiante os discípulos senhor fica um pouquinho mais conosco Jesus volta atrás e aí fica e quando ele se revela os discípulos dizem mas não é verdade que o nosso coração ardia amados quando ele se aproxima é real a presença dele nosso coração também começa a arder porque nós sentimos que o senhor está próximo ele está próximo de todo aquele que o invoca lealmente ele está próximo ele está próximo ele fica perto ele sempre se recorda da aliança promulgada e contava em gerações da aliança que ele fez com Abraão do seu santo juramento a Isaac diga bem alto Deus é fiel ele sempre se recorda porque ele é fiel então fica perto irmãos padre como é que eu faço para sair desta situação eu não proponho uma outra coisa eu não mando para psicólogo não estou desprezando não mando para psiquirata eu também não estou desprezando ainda não mando para o médico no primeiro momento porque eu não estou desprezando mas eu mando para Jesus no primeiro reza reza certas realidades espirituais só só serão vencidas na oração não adianta para a batalha espiritual diz o apóstolo Paulo as armas precisam ser espirituais para a batalha espiritual e certa batalha certas batalhas você tem que estar muito armado espiritualmente porque que os discípulos recorriam com essa frequência a esse lugar chamado templo porque eles entenderam que era necessário buscar Deus por meio desta via que ele se manifestava no templo aonde ali acontecia sempre as grandes manifestações que a igreja que a bíblia chama de teofania das manifestações de Deus da glória de Deus eles não saiam homens sem direção não eles tinham direcionamento de Deus eles tinham a orientação de Deus olha Paulo em determinado momento ele está dormindo e nem sonho ele vê os macedônios chamando vem pra cá vem pra cá ajuda-nos ajuda-nos Paulo acorda do sonho e ele entende que não é só um sonho que ele teve ali uma visita de Deus mas por que que Paulo tinha essas visitas de Deus porque ele tinha comunhão com Deus ele tinha intimidade com Deus nós só vamos ofertar Jesus quando nós tivermos Jesus não adianta você querer se ofertar você não satisfaz ninguém não adianta o padre querer se ofertar porque eu também não satisfaço ninguém mas quando nós temos Jesus e ofertamos Jesus o milagre acontece ouro e prata eu não tenho pra te dar irmão mas eu posso colocar a mão na tua cabeça um minutinho e às vezes não precisa ficar muito tempo não basta colocar só um pouquinho a mão assim já resolve o pepino porque é Jesus que é dado é Jesus que é dado você coloca a mão disso em nome de Jesus e se não acontecer não é problema seu você está dando Jesus você está ofertando se a pessoa não está aberta para o acolhimento para essa provocação não mais importante é dar eu aprendi nesses meus 20 anos de padre a dar Jesus no meu corre-corre no corre-corre da minha comunidade uma vez eu estava passando pela chácara rapidinho indo para o confessionário uma pessoa me parou e disse ô padre reza rapidinho por mim eu disse tem que ser rapidinho mesmo porque eu estou apressado estava igual Pedro e João indo para o confessionário coloquei a mão rapidinho na cabeça dela e pedi em nome de Jesus depois ela mandou um testemunho para mim dizendo pare aquele dia que o senhor que eu parei o senhor que o senhor colocou a mão porque não sou eu não era Pedro não era João coloca isso na tua cabeça mas você só vai estar se você tem você só vai dar para o seu filho para a sua filha se você tem mãe se você tem pai por isso não adianta querer empurrar Jesus goela baixa ele não entra ele não desce vai não vai não adianta ficar bravo xingar não é uma oferta gratuita Jesus não se impõe Jesus se oferece nem ele se impôs com os discípulos de Amaus ele poderia se impor não mas ele fez de conta olha a estratégia de Jesus ele perguntou que foi fez de conta que não sabia de nada que ele queria puxar um diálogo uma conversa deu uma de perdido ah você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém Jesus dá uma de besta de bobo que foi mas esse que foi fez com que o diálogo acontecesse e ele aproveita daquela oportunidade para fazer o coração deles pegar fogo e aí diante da fala de Jesus o coração começa a pegar fogo o coração começa a arder o coração começa a queimar e não é verdade que o nosso coração ardia quando ele falava conosco filho filha faça oferta o mundo precisa o mundo está carente o mundo quer Jesus por mais que a gente ache que o mundo virou as costas para ele não o mundo está carente na hora que a gente faz a oferta as pessoas recebem elas aceitam o que está faltando são pessoas que tem Jesus para dar Jesus dá um monte de coisa só que tudo que se oferece não satisfaz leva para o shopping das melhores marcas não satisfaz ela não quer aquelas marcas ela quer Jesus ela leva para o melhor restaurante melhor pizzaria achando que dando comida e comida gostosa vai satisfazer não satisfaz o que satisfaz é Jesus amém ofereça ele ao mundo faminto ao mundo sedento do ressuscitado na hora que as pessoas fazem a experiência as suas vidas são literalmente transformadas todos todos aqueles que se abrem fazem a experiência o que movia o coração do apóstolo Paulo a experiência ele fez uma experiência quando ele estava indo para Damasco com o ressuscitado Saulo Saulo por que me persegues uma voz diz ele pergunta quem falar comigo eu sou Jesus a quem tu persegues aquele momento Saulo cai por terra e no cair por terra todas as suas estruturas humanas caem junto ele se esvazia de si ele entende o mistério desde que ele compreendeu o mistério ele não parou mais de falar do mistério na boca do homem só tinha Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo se você for nos atos dos apóstolos era chamado esse livro pelos antigos como o livro do Espírito Santo porque não há uma página que não se faça referência a ele porque era uma igreja movida por essa força trazida a eles pelo ressuscitado ressuscitado que é permeando a vida daqueles que fizeram a experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo hoje sou eu o provocado é você o provocado a levar essa boa notícia verdadeiramente Jesus ressuscitou e convencer não com as nossas palavras mas levando as pessoas a experiência que ele verdadeiramente ressuscitou esses dias uma avó trouxe uma adolescente para conversar comigo confessar aí ele ajoelhou e disse padre eu não quero me confessar eu disse não ele disse não minha avó quer que eu me confesse mas eu não quero me confessar aí eu falei você quer partilhar com o padre ele quero aí ele sentou na minha frente falei fala então aí abriu o coração e eu dei uma de bobão igual ao Jesus não reprovei não critiquei não bati de frente eu escutei o coraçãozinho dele falou falou do que ele pensa do que ele pensa da igreja do que ele pensa da missa eu não gosto de missa e eu nenhum momento reprovei aí eu disse no final olha se você quiser um dia voltar a falar com o padre estou aqui à sua disposição se quiser meu whatsapp eu te passo se quiser me chamar pelo whatsapp e dei ele foi embora achei que ele nunca mais ia me procurar oi padre eu sou aquele que o senhor atendeu oi meu filho estou cultivando para na hora certa apresentá-lo de novo apresentá-lo de novo para que seja verdadeira a experiência que não adiantava naquele momento eu colocar Jesus igual lá abaixo ele não ia descer porque é experiência o aleijado não só ficou bom das pernas ele fez uma experiência ele entra no templo as pessoas ficam admiradas porque ele era um aleijado mas agora o aleijado já não é mais um aleijado ele está andando eu não sei o que estava atrofiando você mas a noite de hoje é noite de ressurreição amém amém faça como pedrejão pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e levanta ela põe ela de pé isso colocou de pé só meu irmãozinho que não pode ficar de pé mas está ali isso feche seus olhos vamos declarar que admirável é o nome dele experimenta de novo como da primeira vez que você o experimentou lembra quando você experimentou Jesus você queria gritar para o mundo que você tinha conhecido um tal Jesus Cristo um homem que também mudou sua vida mudou o rumo da sua história e se ainda não mudou está mudando hoje a sua vida está mudando hoje o rumo da sua história mas deixa Jesus impactar você deixa Jesus fazer o teu coração arder de novo arder de novo como lá da primeira vez onde você foi incendiado por ele ah padre eu fiz um retiro eu fiz um RCC eu fiz um retiro da paixão oral familiar eu fiz um retiro não sei de qual grupo que você fez da RCC ali eu tive uma experiência com o ressuscitado o senhor quer atualizar a tua experiência hoje com ele aqui aí é onde você está nos assistindo nos ouvindo pelas ondas da rádio canção nova o senhor quer que você o experimente de novo escute depois você declara junto admirável é seu nome admirável é seu nome deixa ele te envolver admirável é seu nome Jesus meu senhor cante isso vai admirável é seu nome admirável admirável é seu nome admirável é seu nome Jesus meu senhor admirável vai com força admirável é seu nome admirável é seu nome admirável o senhor está vivo admirável é seu nome Jesus meu senhor ele é a nossa rocha ele é a nossa rocha pastor de seu povo pastor de seu povo Deus poderoso Deus poderoso senhor admirável admirável é seu nome declara vai admirável é seu nome deixa que ele te envolva filho admirável é seu nome admirável 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 é seu nome Jesus meu senhor Jesus meu senhor ele é a nossa rocha ele é a nossa rocha pastor de seu povo pastor de seu povo Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso senhor senhor incline-se perante Deus incline-se perante Deus ame-o adore-o ame-o adore-o admirável é seu nome admirável é seu nome Jesus meu senhor cantar santuário admirável admirável é seu nome deixa ele te envolver admirável deixa ele te possuir nessa noite queira admirável queira Jesus queira Jesus não queira nem ouro nem prata não queira coisas não queira coisas queira ele ele admirável admirável é seu nome admirável é seu nome admirável Deus admirável é seu nome Jesus meu senhor Jesus Jesus ele é a nossa rocha ele é a nossa rocha pastor de seu povo pastor de seu povo Deus poderoso senhor Deus poderoso senhor incline-se diante dele incline-se perante ame-o adore-o admirável é seu nome admirável é seu nome Jesus levanta bem alto admirável admirável admira bem alto vai admira a presença dele admira experimente-o de novo ele está aqui há uma teofania há uma manifestação de glória há uma manifestação de presença o senhor está no nosso meio o senhor está aqui Jesus aproxime-se aproxime-se buscai constantemente buscai constantemente a sua face ele mesmo o senhor é o nosso Deus o senhor é o nosso Deus o senhor é o nosso Deus admirável é seu nome Jesus 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 seu senhor solta a sua voz no espírito vai deixa que a presença dele te envolva Senhor nós queremos experimentar algo de sobrenatural Senhor que a tua presença ao aproximar-se de nós gere em nós salvação nesta noite Senhor quantas pessoas que aguardam pela tua salvação hoje quantas pessoas que estão gritando até mesmo no silêncio fica comigo Jesus fica comigo fica comigo pessoas entristecidas pessoas desacreditadas desanimadas pessoas que andam como que sem sentido pessoas frustradas decepcionadas pessoas que não acreditam mais desejosas de voltar a teu coração aquecido poxir Senhor padres que deixaram o ministério Deus que hoje se sentem desorientados não sabem mais por onde prosseguir optaram por uma vida de pecado Senhor aquece o coração desses sacerdotes aquece o coração de tantas religiosas mulheres que um dia optaram pelo Senhor disseram que o Senhor era a única riqueza optaram pela pobreza porque o Senhor era a única riqueza e que deixaram tudo e que hoje vivem amarguradas sem sentidos ex-religiosas Deus toca toca provoca um ânimo novo uma alegria nova adentro desses corações Senhor fica 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 com eles fica conosco fica comigo devolve o sentido da nossa existência hoje Deus mediante tantas frustrações econômicas frustração política as frustrações sociais tantas coisas que tem nos tirado de ti que tem nos distanciado na tua presença Senhor o Senhor nos trouxe ao santuário para te experimentar você me mostra pessoas que tiveram desejo de morte por enforcamento o Senhor está te libertando agora desse demônio que queria te enforcar pessoas que ainda sentem o incômodo no pescoço mediante a tentativa e o Senhor te liberta agora em nome de Jesus pessoas que tiveram procedimentos cirúrgicos que não deram certo e hoje estão pagando alto preço o Senhor está te visitando e o Senhor está sendo o teu cirurgião exemplar o Senhor está neste momento cicatrizando cirurgias que não conseguiam fechar cicatrizar Ele está vivo verdadeiramente Ele está vivo nós te admiramos Deus nós te admiramos Jesus vem socorro vem auxílio vem auxílio alcança teu povo Deus alcança a nós aqui no santuário uma pessoa que teve um derrame normalmente a paralisia acontece normalmente do lado esquerdo mas o seu lado direito que foi atingido o Senhor está te visitando agora Ele está te recompondo de novo de novo continua fazendo as fisioterapias as exigências médicas mas em cada ato você vai ver melhoras significativas um processo crescente do Senhor pessoas surdas conseguindo ouvir alguma coisa já de novo bendito seja Deus glorificado seja Deus glorificado seja tua presença nos satisfaz esta noite tua presença nos enriquece nos enriquece se tem pessoas aí na sala onde você está próxima de você pega na mão dessa pessoa coloca ela de pé se ela pode levanta os braços dela também você que está aqui no santuário levanta um pouquinho mais alto o braço esse irmão vai que toda atrofia física seja eliminada pela presença do ressuscitado Ele está aqui no nosso meio que toda dor muscular que tudo que estava atrofiando enrijecendo os seus movimentos dificultando que o ressuscitado agora te traga vitórias triunfe na tua vida cante com força vai admirável admirável isso admirável 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 é seu nome admirável 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 é seu nome Jesus 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 meu Senhor meu Senhor Ele é a nossa rocha Ele é a nossa rocha pastor de seu povo pastor de seu povo Deus poderoso Deus poderoso Senhor Incline-se perante Deus Ame-O Incline-se perante Deus Ame-O Adore-O Adore-O Admirável vai Admirável é seu nome Jesus meu Senhor só vocês o santuário admirável 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 é seu nome Admirável Admirável é seu nome Admirável 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 é seu nome Admirável Admirável é seu nome Admirável Admirável Mais uma vez, pessoas cardíacas sendo curadas, vai, admira, canta, vai. Ele está operando em você. Mulheres que não podiam engravidar, sendo alcançadas agora. Interessante, teu marido que era estéreo, o senhor está fazendo ele feste. Admirável, mais uma vez. Esporão no pé direito. Para terminar com todo o ministério, com toda a força. Admirável é seu nome. Admirável é seu nome. Admirável é seu nome. Jesus, meu Senhor. Vamos aplaudi-lo hoje. Isso, com toda a força. Aplauda o nome de Jesus, a presença dele. O triunfo dele sobre as nossas vidas nesta noite. Glórias e glórias e glórias. Amém? Amém. Queria que você desse um abraço no irmão da direita, bem forte. No irmão da esquerda, vou abraçar o padre. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É da canção o curso. Vladisl Nico Á uh. Quêvak nasceu 60%, Mais informada ao outro lado. Tchau, tchau.